Mas que o Parlamento Nacional aprovou no orçamento o fundo Covid-19 para a Lá-Rua, mas que o governo implementa o estado de emergência para a Lá-Rua e para a Lá-Rua e para a Lá-Rua e para a Lá-Rua. A continuação do pagamento para a família, durante o cidadão, 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 o c Deputada Nelly Menezes-Mosch, o seu governo vai gerar o pagamento de subsídio para reclamar. Também o governo promete para o povo. Deputada Nelly Menezes-Mosch, o governo vai gerar o pagamento de subsídio para reclamar. A reclamação para subsídio agregado familiar. Deputada Nelly Menezes-Mosch, o governo vai gerar o pagamento de subsídio para reclamar. Amém. 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 Amém.